Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, graças a Deus. Hoje é quinta-feira por aqui, eu tô indo na rua, vou levar vocês comigo. Vou lá no meu amigo pra ele dar uma olhadinha naquele meu celular abençoado. Vou comprar alguns legumes, algumas frutas e vou também comprar um negócio que eu preciso pro trabalho. Aí eu vou compartilhando com vocês. Leonardo já tá aqui prontinho, vai ficar rapidinho lá com a irmã pra mim. Enquanto que eu vou e volto. Não quero demorar muito, porque quando eu chegar eu tenho outras coisas pra fazer. Eu tenho que dar uma organizada no armário hoje, tenho roupa pra me lavar. Então tem algumas coisas pra mim executar por aqui hoje e eu vou gravando tudo pra vocês, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deixa um like pra mim aqui no início do vídeo. Desscreve no canal se você não for inscrito. Ative o sininho das notificações. Me acompanha no meu Instagram, que eu deixo passando na tela, o link tá na descrição. Lá é muito legal e eu tô todos os dias em tempo real lá com vocês, gente. Lá é muito legal. Vai me acompanhar, me ajuda a bater 6 mil seguidores por lá. E ajuda a Leozinho também a bater 2 mil seguidores por lá. Vai lá, dê essa força pra gente também. Bom, beijo. Bora pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele tá lá já com o celular Pra consertar Bom dia Minha gente, já ajeitei o celular Agora eu vou aqui Na feira aqui, no mercado da Mangueira Comprar Verdura E fruta, como é cheio gente Aqui Muita gente Ó O alface, hein? Sim Mas o pai tá bem grande Tá, forte, mano Tá, é ajeitei Tá, é ajeitei Tá, é ajeitei Enquanto isso Tá, é ajeitei Gente, de repente Voltei com vocês em casa Já algumas horas Ui, filho, cuidado Já algumas horinhas depois Eu saí, era nove Nove horas da manhã Cheguei agora de onze horas Busquei o Lauzinho Viu mais rápido do que eu pude, né? Eu ainda nem consegui Comprar o material de trabalho Que eu precisava Eu acabei Burrando, na verdade Enquanto eu deixei o celular lá Consertando Era pra mim Comprar meu material Voltar Comprar as verduras E as frutas Nesse mercado Que eu mostrei a vocês E pra depois Pegar o ônibus, né? Aí eu fui Consertei o celular Fiquei lá conversando Um pouco com o meu amigo Deixei o celular Consertando Foi rápido o conserto Não demorou muito Foi coisa de meia hora Mais ou menos Meia hora Quarenta minutos Mais ou menos isso Aí eu fiquei lá Conversando com ele E depois decidi De comprar logo As verduras e as frutas Foi quando eu fui Gravando um pouquinho Pra vocês Nem gravei muito Gente, acho que A última ceninha Que eu mostrei lá Foi eu comprando ovo Porque estava Muito cheio o mercado E eu comecei a comprar As coisas Começou a ficar Muito pesada As bolsas Muito pesadas Muito pesadas Os negócios pesados Aí eu não aguentei mais Segurar o telefone, né? Aí acabei Que eu não comprei O meu material de trabalho Que eu precisava Porque se aparecia Algum cabelo Pra mim fazer Eu não fui comprando Material caro Por aqui Que é lastex Que eu ia comprar Era lastex Aqui, gente Eu pago R$2,50 Nenhum lastex Nenhum rolinho De lastex Que é como Se fosse uma linha Aquela marromega E lá na rua Eu pago R$14 Num pacote Fechado com R$10 Aí eu fui Pra fazer isso Também, né? Mas acabou que Fui comprar as coisas E não deu Porque estava Muito pesado Pra eu pegar As coisas Subir com as bolsas Lá pra cima Porque ele Vende no armazém Em cima Lá em cima Eu estava embaixo Eu estava no início Do centro Vende lá Pro final Aí eu ia andar Um pouco, sabe? Eu com as bolsas pesadas De sábado Eu vou pegar logo a van Aí peguei as bolsas pesadas Fui logo pra parada de ônibus Fiquei lá esperando o ônibus Aí cheguei Coloquei as coisas aqui Vou mostrar a vocês Vou estar na bancada Pra mostrar a vocês logo Pra aguardar logo Porque eu vou cuidar De fazer alguma coisa Pra almoçar Que eu estou com bastante fome Também dá almoço a Leonardo Tá aqui, gente Tudo que eu comprei Saí colocando uma em sacola Dentro da outra Pra poder Eu conseguir trazer Como eu falei Vocês Bastante pesado Porque verdura e fruta Pesa muito, né? Nem comprei tanta coisa exagerada não Mas eu comprei Uma quantidade a mais Pra passar pelo menos Aí umas duas semanas Talvez Menos frutas Frutas eu comprei menos Mas a verdura Dá pra eu passar mais tempo Sabe? Aí aproveitei Já comprei mais ovos Eu tenho ainda Mas comprei mais Porque daí eu não fico indo Pra mim Pra feira é uma agonia Eu tenho que deixar alguém Com essa criança Né? E quem tem me ajudado É a irmã Mas só que a gente Também não pode estar direto Pedindo, pedindo, pedindo Né, gente? Apesar que ela não liga, sabe? Ela fica super bem com ele Vai, filho, sai daí Aqui só Piscina só quer ver Dentro do meu armário Misericórdia Aí, enfim, gente Eu vou Botar aqui na bancada Tudo que eu comprei Pra compartilhar com vocês agora E cuidar em fazer Alguma coisa pra gente Comer Fazer não Já tá pronto, né? Feijão já tá pronto Frango já tá pronto Só que hoje Eu não posso comer frango Não posso comer feijão Hoje a gente vai no dia B Sei lá No dia A Ou é no dia B Lá da dieta detox Aí só pode mais Legumes, frutas e verduras Hoje Minha gente Um calor Um calor na rua Que vocês não acreditam O sol extremamente forte Meu Deus Eu sempre aqui, gente Esse estado que eu moro É muito incerto Ora tá Aquela chuva de trovão E ora tá Sol Forte Léo sai do banheiro Dei pausa aqui Pra tirar Leonardo do banheiro Coloquei um desenho ali Pra ele ver Enquanto que eu coloco Essas coisas aqui Pra Compartilhar com vocês Ele paixão de banheiro Que é pro verde É pra durar aí Pra outra semana também Essa aqui eu deixo pra fora Da geladeira Que ela tá bastante verdinha Aí eu deixo fora Da outra vez já Ficando madurinha Eu Vou arrumar a geladeira Vou arrumar aqui E já vou compartilhar com vocês Rápido 2 Rápido 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 Se inscreva. 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 Mamão. Leonardo detesta mamão. Eu também não gosto tanto assim, não. Mas eu comprei porque eu preciso comer fruta, né? Aí eu comprei esse aqui, foi dois reais. Esse mamão aqui. Grandão, pedaço. Aí peguei duas mangas. Essa manga aqui, rosa. Essa aqui, ó, só tá boa lá pra sábado. O rapaz falou, vou deixar fora da geladeira. Quando ela der amadurecida, eu boto na geladeira. Né? Isso aqui fica pra semana que vem. Isso aqui a gente come logo por agora. Ela também tá bem durinha. Peguei bem durinha. Dois reais e cinquenta, gente. Cada manga dessa. Mas tá bem grandona. Aí eu peguei cinco reais nas duas mangas. Ó. Super grande. Aí peguei aqui três reais de macaxeira, né? Que pra alguma de vocês é aipim. Aí deu bastante. Eu vou descascar e congelo. Aí aqui peguei um pé de alface. Eu fiz aqui um monho, né? É quatro reais o quento. Quatro reais cada coisa desse aqui. Só que ela fez assim. Pode ser três monhos por dez. Aí eu fui pegar. Aí eu fui pegar um alface. Peguei um coentro. Que tá absurdo de cara em todo canto. Peguei um couve. Aí foi os três por dez. Aí aqui eu peguei ovos lá. Porque lá é mais em conta. O ovo não é tão grandão não. Mas foi mais em conta. Apesar que tá do tamanho desse aqui, ó. Esse aqui eu paguei dezessete na caixa. Ele tá o mesmo tamanho. Esse aqui foi quatorze. Aí peguei logo uma caixa de ovos. E é isso, gente. Foi essas compras. Comenta aí pra mim o que vocês acharam. Agora eu vou guardar tudo. E volto com vocês daqui a pouco. Eu não vou higienizar, não. Eu só vou guardar. Porque amanhã eu vou limpar a geladeira. Aí amanhã, quando eu limpar a geladeira, eu higienizo e organizo tudo. Porque hoje eu quero limpar os armários. Eu quero almoçar, dar uma descansada. Daqui a pouco eu vou editar vídeo. E depois, mais tarde, eu vou ver o que eu dou a organizar nesse meu armário. Aí eu não vou organizar essas verduras hoje. Vou deixar pra amanhã, que é o dia de eu limpar a geladeira. Olha aí, meninas. Resolvi o problema da falta de verdura e de fruta aqui em casa. Gente, tudo... Gente, vocês viram aí? Leonardo dormiu. Eu tava aqui adiantando o almoço. O dele já tá pronto, né? Mas eu fui tentar dar ele. Ele não quis. Aí eu dei peito. Fiz ele dormir quando ele acordou. Eu dou almoço pra ele. Aí eu tô aqui adiantando o almoçinho pra mim. Como eu comentei com vocês, eu comprei esse giló aqui, gente. Foi uma eternidade. Eu acho que tem umas duas semanas que esse giló tá dentro da minha geladeira. Tanto que eles estavam assim, verdinho como esse aqui, ó. Tava verdinho assim como esse aqui. Ainda tava mais verde. Mesmo dentro da geladeira, madureceu de tanto tempo que tava aqui. Aí eu tava perguntando hoje lá no grupo. Hoje a gente tá com um desafio no grupo lá. De provar um legume diferente. Aí eu disse, pronto. Vai ser hoje que eu vou fazer aquele giló. Porque tava empurrando com a barriga ele lá. Uma vez eu provei, eu não gostei. Senti muito amargo. Nunca mais comprei. É a primeira vez que eu compro o giló. Aí a menina me deu uma dica lá no grupo de fazer ele fritinho, sabe? Assadinho. Que ela disse que fica melhor. Melhor do que fazer refogado. Porque pra quem não gosta, né? Ele é um pouco amargo. Aí eu vi uma dica aqui no YouTube de corte eles em rodelinha bem fininha. Aí eu cortei o mais fininho que eu consegui aqui. E coloquei na água um pouquinho de vinagre. Aí agora eu vou... Já foi um tempinho aqui. Enquanto eu tava lá fazendo lá na dormir, ele já tava aqui na água. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou escorrer ele daqui dessa água. Vou temperar ele com um pouquinho daquela pimenta preta que eu mostrei a vocês. Um pouquinho de sal. Eu vou colocar ele pra fritar. No óleo mesmo, sabe? Vou deixar ele bem fritinho. E vou fazer a mesma coisa que esse recheio de berinjela também. Tá boiando ele na minha geladeira. Vou temperar ela, vou aproveitar o óleo do giló e já vou fritar ela pra comer. Aí eu vou fazer um ovinho. Vou ver se eu faço omelete ou se eu faço mexido. Aí eu vou botar uma salada de alface com um pouquinho de beterraba. E esse vai ser meu almoço. A dieta hoje lá no grupo, a gente não pode consumir assim carne. A única carne que tá liberada é ovo. Parece que é ovo e sardinha e quinoa. Se eu não estiver enganada. Ou é quinoa só. E sardinha. Mas eu não tenho nenhum dos dois aqui. Eu posso ovo, né? E legumes, tá? Sem feijão, sem arroz, sem macarrão. Nada disso. Amanhã é que é mais tranquilo. Quem quiser pode comer o macarrão. Tudo mais. Mas hoje é um pouquinho mais restritivo. Aí eu vou assar aqui. E vamos ver se vai dar bom, né? Eu vou colocar esse recheio de óleo aqui, ó. Que tava aqui. Que foi que eu assei pastel. Mas eu vou aproveitar esse óleo pra assar esse giló e essa abóbora. É, é. A berinjela. Temperei aqui, gente, com sal e pimenta. Só sal e pimenta mesmo, ó. Escorri ele, né? Temperei. Ó. Tá vendo? Aí aqui eu tô fritando aqui. Já. Coloquei um pouquinho pra fritar. E vamos ver, né? Se eu vou gostar desse legume. Se eu gostar, às vezes a outra eu compro. Pra fazer. É um legume diferente, né? Que a gente nunca pro compra. Não tem muito hábito de... De comprar. Eu mesma eu não tenho. Comenta aí pra mim se vocês gostam de giló. Se já comeram. Se já prepararam. Eu vou pra opção mais fácil, né? Que é pra ver se eu gosto. Que é assadinho, fritinho. Talvez seja melhor. Depois eu tento fazer aquele restante ali que sobrou. Ele refogado. Outro dia eu faço pra ver se eu... Se eu gosto. Sabe? Aí já tem essa quantidade que eu como agora. E também já como na janta, né? Não tá cozinhando direto. Eu vou deixar ele fritar aqui. Quando tiver prontinho eu mostro pra vocês. Gente, agora eu tô aqui assando a berinjela. Eu gosto. Ela bem assadinha. Essa já tá quase boa pra tirar. Aí eu peguei uma banana aqui e coloquei pra assar junto. Uma banana meia verde, sabe? Tô fazendo dois ovinhos aqui. Com um pouquinho de pimenta do reino por cima. Eu vou adicionar um pouquinho de sal. E, gente... Já sei aqui até duas berinjelas. Acei o giló. Provei. Gente, não gostei. Eu quero pedir até perdão quem gosta aí. Mas pensa num legume ruim, viu? É muito amargo. Nem vou inventar de fazer ele refogado. Porque se eu não tô gostando dele frito... Refogado é que eu não vou gostar mesmo. Gente, é muito, muito amargo. Eu fiz uns mais ou menos. Tendo filtros bem assadinho. Provei. Não gostei. Realmente, gente. Provei. Não gostei. É a segunda vez, né? Que eu dou oportunidade pra esse vegetal. Provei porque tá um desafio lá no grupo. Como eu falei pra vocês pra provar um vegetal novo. Diferente. Mas eu não gostei de jeito nenhum. É muito amargo. Eu vou tentar comer esse aqui que eu fiz, né? Eu fiz dois. Vou tentar comer. Mas é extremamente amargo, gente. Vou botar meu prato daqui a pouco. Eu mostro pra vocês. Não gostei de jeito nenhum. É muito amargo. Peço perdão quem gosta. Mas gosto, cada um tem o seu, né? Eu detestei. É muito amargo. Gente, acabei de fazer aqui um lanchinho da tarde pra mim. Acabei de fazer um lanchinho da tarde pra mim, gente. Passei na frigideira com um pouquinho de manteiga. Uma banana daquela comprida. Coloquei um pouquinho de canela. E aqueci um restinho de café que eu tinha feito de manhã. Esse vai ser meu lanche da tarde. Agora já é quatro horas. Acabei dormindo com o Leonardo. Não fiz o que eu disse a vocês que é fazer no armário. A única coisa... Eita, filho! Cuidado! Pegando as coisas do armário e jogando no chão, minha gente. A única coisa que eu fiz foi quando eu levantei. Eu tirei um cochilo com ele de duas horas. Botei ele pra dormir de uma hora. De duas horas ele acordou. Eu deitei com ele depois que eu almocei. Aí peguei no sono com ele. Acordei de quatro horas. Aí já fui fazendo uma comida pra ele. Amassei duas bananas dessa aqui com leite e mucilão. Aí ele comeu tudo. E um tomou a aguinha. Que tava com bastante fome. Dormiu sem almoçar. Ficou só no peito. Mamou no peito, né? Aí enfim. Aí já levantou e já fui dando comida a ele. Aí ajeitei isso aqui. Eu não tenho fruteira. Então eu coloquei essa banana e essas mangas aqui nesse negócio. Coloquei os ovos ali. Aí esse aqui é meu adoçante, né? Que eu tô tomando no momento. Tem um pouco de canela na minha banana. E é isso, gente. Acabei de fazer a banana aqui. A louça do fogão tá assim. Esse tequinho aqui de louça do café da manhã. Agora eu vou lanchar e vou lavar algumas roupas. Eu tô precisando de lavar a roupa. Eu vou deixar esse armário pra amanhã. Vou lavar a roupa de Leonardo. Ele tá tossindo. Vou lavar a roupa de Leonardo. Vou lavar a minha roupa. Então eu vou comer esse lanchinho aqui. Agora é de cinco horas. E vou lá pra trás. Vou lavar até umas seis e meia. Porque vai ficar escuro. Senão vai ficar escuro lá atrás. Aí eu vou comer logo pra ir lavar. Aqui é só pra ir lavar no fim da tarde. Porque faz sol. Mudei os planos de limpar o guarda-roupa. Porque eu fui dormir, né? Nesse tempo que eu cochilei. Duas horas de relógio. Era o tempo de eu limpar o guarda-roupa. Mas daí cochilei. Mas acontece que eu dei muito cedo. Eu tava cansada. Tudo bem. Pra gente descansar um pouco. Aí eu vou lanchar isso aqui. Vou lá lavar as roupas de Leozinho primeiro. E depois as minhas. Tá certo? Deixa o guarda-roupa pra... Deixa o guarda-roupa lá. O armário pra amanhã. A geladeira eu desligo hoje à noite. Aí amanhã de manhã eu limpo a geladeira. E à tarde eu organizo o armário. E é isso. Eu vou lanchar. Ela já tá ali. Tossindo um pouco. Sai com essa tosse chata dele. Eu vou comer também. Ele acabou também fazendo o número dois. Vou limpar ele. E vou lavar a roupinha. É isso. Olha como ficou bonita a banana. Peguei aquelas que tá bem madurinha. Que eu mostrei pra vocês que eu comprei. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E também só dá pra ver aquele ali, ó Aquele lá, porque esse aqui já não dá E olha só como tá clarinho Agora se você vir aqui embaixo Só se inscreva no canal Eu coloquei, ó, eu coloquei... Desse led... E fica tão bom, ó... Bem clarinho, ó... Aí foi uma adaptação, ó... Aqui no negócio de... E aí, ó... Aqui, ó... Aí eu fui, ó... Cortei... Que daqui a pouco, ó... E o Leonardo tomar banho, ó... E o Leonardo tomar banho, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal